E salve galera esperta do YouTube Sejam bem vindos ao canal Gameplay MG Quem tá falando com vocês é o João No vídeo de hoje estarei trazendo mais um glitch épico aí pra vocês Pra você que gosta de glitch, de falhas do jogo GTA V Online Trata-se de um glitch de você andar e escolher a rádio Que você normalmente só pode escolher dentro de algum veículo Então agora a gente vai tá podendo fazer dessa maneira aqui ó Como vocês podem ver aqui ó Você vai poder andar e escutar a sua rádio favorita Olha aí que massa ó, sem estar num veículo Esse glitch é solo tá, você vai precisar apenas de um serviço aí pra solicitar informações E um serviço dos personagens do jogo De qualquer jeito eu trouxe meu amigo Otávio aqui pra me ajudar Gostaria de mandar um salve aí pra ele, valeu Otávio Seu amigo vai te mandar o serviço qualquer aí que ele tiver fazendo Ou qualquer outra pessoa que tiver no jogo que te mandar um serviço Você vai aceitar o serviço e vai confirmar Após feito isso, você vai rapidamente pegar seu celular E entrar em algum serviço dos personagens do jogo Lester, Gerald, qualquer um deles aí Então agora eu vou pedir pro Otávio me convidar Manda o convite da corrida aí Otávio Então galera, o Otávio já me mandou o convite da corrida Eu vou confirmar o convite dele E assim que eu fizer isso eu vou entrar rapidamente numa missão do Martin Dessa maneira ó Otávio, sim, liste de serviços Martin, confirmei Vai dar uma bugada aí ó Você vai carregar No serviço de seu amigo Olha aí que bugada Assim que você carregar no serviço aí de seu amigo ou de qualquer outra pessoa Você simplesmente sai ó Dá essa bugada aqui de novo E quando você segura pro lado Olha aí que show galera ó Todas as rádios do jogo À sua disposição E você vai poder sair andando aqui Causando terror na sessão Escutando suas músicas preferidas Gostaria de agradecer ao Otávio que me ajudou no vídeo de hoje aí Valeu Otávio mais uma vez Um salve a todos os nossos inscritos aí Que deixam aquele comentário Que deixam o like Compartilha Valeu mesmo pela ajuda Eu vou estar fazendo o meu melhor Pra estar sempre agradando todos vocês aí Esse glitch funciona em todas as versões 1.26, 1.28 Lembrando que esse é um glitch inédito aí Que a gente tá fazendo pra vocês Bom molecada Então esse foi o nosso vídeo de hoje Não deixe de clicar no joinha aí embaixo Pra fortalecer Eu agradeço desde já também Todo o apoio que vocês Estão dando aí pro canal Comentando Compartilhando Curtindo Galera Tamo junto Pra mim é uma honra Ter vocês aqui Espero que nossa família Esteja em constante crescimento Sempre Compartilha com seus amigos Nas redes sociais aí Pra fortalecer Não deixe de se inscrever também Nos canais parceiros Então eu vou ficando por aqui Valeu molecada Um forte abraço Até a próxima E valeu Nossa E valeu E valeu E valeu E valeu